Está estudando para a PCDF, quer aprender raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu começo uma série de vídeos de como estudar raciocínio lógico para a PCDF. Isso mesmo, vai ser uma série de vídeos, é o MPPflix que vai chegar para você chegar muito bem na prova, tá legal? Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir receber conteúdos como esse. Como é que vai funcionar essa série? A nossa série é o MPPflix, nós chamamos de MPPflix, que é o quê? Uma série de vídeos te mostrando o que você precisa saber para aprender e para estudar raciocínio lógico. Estamos aqui com a parte 1 dessa série para a gente quebrar tudo, mas vamos lá, vamos começar. Vai ser uma série toda trabalhada em cima de questões do CESP, onde você vai conseguir aumentar o seu rendimento. Mas olha só, o mais importante, você tem que saber a teoria, tem. Mas se você souber a teoria, no método MPP nós separamos 20% para teoria e 80% para exercício. Por isso que nós estamos fazendo essa série. E aqui, o primordial para você é saber o método dos 50. O que é o método dos 50? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Isso mesmo, porque 50% do problema consiste em você identificar o que ele está pedindo. E para isso, o que nós ensinamos com o NECESP? Primeira coisa, vai ter um texto enorme. Você vai pular o texto e vai direto no item. Ah, posso fazer isso sempre? Só toda vez, tá bom? Pula o texto e vai direto no item. Porque assim você já sabe o que o problema está pedindo. Então, vem. Olha o item aqui embaixo. A negação, opa, problema de negação. Da proposição, o síndico troca de carro ou reforma seu apartamento. Pode ser corretamente expressa por o síndico não troca de carro nem reforma seu apartamento. Não cortou não, tá bonitinho. Nem reforma seu apartamento. Aí você, meu Deus, negação. O que você tem que saber dessa questão? Primeiro, olha como o método é poderoso. Você já sabe que o problema é de negação 50%. Segundo, o fato de você ter pulado o texto, você viu que para resolver essa questão não precisa do texto. Você precisa saber negar o ou. Para negar o ou, o que você faz? Vem comigo. O que você faz para negar o ou? Troca pelo E. Primeira coisa, você troca pelo E e nega tudo. Acabou, só isso. Só fazer isso. Você troca pelo E e nega tudo. Tá legal? Agora vamos lá. Tem que negar tudo e trocar pelo E. Por exemplo, o síndico troca de carro ou ele tem que virar E. Ué, Renato, mas aqui não virou E. Calma aí. Muito cuidado. Pega o bizu. Sempre que aparecer NEM, você vai substituir por E não. Tudo bem? Não fica olhando o NEM como NEM. Olha o NEM como E não. Então vamos ver se ele negou todo mundo. O síndico não troca de carro e não reforma seu apartamento. Então como é que fica? O síndico não troca de carro, negou, e não reforma seu apartamento. Tá certo. Muito cuidado com essa pegadinha. SESP usa isso direto e você não pode errar. Tá legal? Então, E não certíssimo. Zero trauma. Show de bola? Tranquilo aí, galera. Beleza? Bora pra próxima. Vamos lá? Uma pesquisa sobre o objeto de atividade de 600 empresas. O que a gente combinou? Pula o texto e vai direto pro item. Então vamos lá. A partir do resultado da pesquisa, é correto concluir que um quarto dessas empresas atuam tanto no mercado de transporte fluvial de cargas quanto no de passageiros. Olha só. Se atua tanto em um quanto em outro, isso daqui está dizendo que há interseção. Correto? Por que eu sei que é interseção? Porque atua nos dois. E problema de interseção é um problema de conjuntos. Tá bom? Todo problema que tem interseção é um problema de conjuntos. Tá vendo? Eu nem fulei em cima, mas eu já sei que o problema é de conjuntos. Cara, isso é muito poderoso. Ah, mas tem que estar treinado. Por isso você está aqui nessa série original matemática pra passar. Tá legal? O que acontece? Vem comigo. Eu deixei a folha ali. Qual é o total? Vamos lá. Tem que buscar. Você vai no item pra identificar. Se você não conseguir resolver só com o item, você volta no texto tranquilamente. Ah, mas Renato, já que vai ter que ler o texto, eu vou ler o texto e vou pro item. Depois eu volto. Cara, tá de novo, mas trabalha. Porque agora eu vou voltar no item e eu vou voltar já sabendo o que o problema quer. Faz sentido pra você? Bota aí no comentário se faz sentido. Você primeiro identificar o que o problema quer e depois, se tiver que voltar no item, você já voltar sabendo o que quer. Porque a questão anterior a gente nem precisava voltar. Pegou a visão? Beleza, então. Vem comigo. Total são 600. Tá? Aí, 5 sextos, transporte fluvial. Vou botar só o fluvial. É cargas, né? Porque os dois são fluviais, né? 5 sextos são cargas. 1 terço, passageiros e 50 não atuam com transporte fluvial, nem de carga, nem de passageiros. 50 ninguém. Beleza. Sabendo disso, eu botei uma tela branca aqui pra botar. O total são 600. Tá bom? Total são 600. Coisa linda, né? Total aí são 600. Beleza? Aí, depois ele fala que carga é 5 sextos. Então, eu vou botar aqui, ó. Cargas. Tá bom? Cargas é 5 sextos de 600. Pô! Renato, como é que eu faço pra calcular isso? Meu Deus, eu não sei. Galera, anota isso daí. Toda vez que aparecer da, de e do, você multiplica, tá bom? Toda vez que aparecer da, de e do, você multiplica. Fraçãozinha. Tá? Então, esse de aqui, ó, você vai substituir pelo vezes e vai fazer a conta. Vamos lá. 5 sextos vezes 600. Ok? 600 por 6 dá 100. 5 vezes 100 dá 500. Tudo bem? Aqui, então. Zero trauma, né? Agora, um terço dessa empresa atua no fluvial de passageiros. Então, vamos lá. Agora, vamos para passageiros, tá? Passageiros é a 1 terço, né? Vai ser 1 terço de... Vai ser 1 terço de... 600. Tudo bem? Dado é do, multiplicou. Mas, nesse caso, é só pegar 600 e dividir por 3. 600 divididos por 3, isso daí vai dar 200. Tudo bem? Então, ali ficou face 2, né? 600 dividido por 3, isso daí vai dar 200. Tudo bem? E aí, ele diz que não faz nada. Vou botar não, né? 50. Sendo que ele pede a galera que faz cargas e passageiros, né? A interseção é cargas e passageiros, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Interseção é cargas e passageiros. Ele pede exatamente isso, a interseção, ok? Está pedindo exatamente a interseção. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Galera, anota isso aqui. Problema com dois conjuntos. Problema de dois conjuntos, sempre que você for achar a interseção, sempre, tá? Opa. Problema de dois conjuntos, sempre que você for achar a interseção, você vai fazer isso aqui e não vai se estressar. Olha para cá. O que você vai fazer? Você soma tudo. menos o total. Acabou. Ou seja, você vai esquecer o total e vai somar tudo. Depois vai tirar o total. Então vamos lá. Somar tudo é você somar o 500 com 200 com 50. Tem que esquecer isso. Vou botar de vermelho aqui, ó. 500, mais 200, mais 50. Soma tudo. Beleza? Esse é o soma tudo. Agora o total, galera, vou botar de verde. Qual é o total aqui? 600. Vou botar aqui menos o total, que é 600. Vai dar a resposta, beleza? Soma tudo, menos o total. Show de bola? Aí já vai te dar a interseção. Então vamos lá. 500 mais 200, 700. Então isso daqui vai dar 750 menos 600, correto? 750 menos 600, isso daí vai dar 150. Morreu. Então está aí. 150 é a minha resposta. Show? Essa é a minha resposta, 150. Agora tem um porém. Ele não pediu, não é 150. Ele fala, a partir do resultado da pesquisa, correto? Concluir que um quarto dessas empresas atuam tanto. Ele quer a fração que isso vai representar do total. Então, para achar, basta eu pegar 150 e dividir pelo total, que é 600. Correto? 150 dividido por 600. Aí vai dar. Corto o zero e eu vou dividir aqui, em cima e embaixo, por 15. 15 dividido por 15 dá 1. 60 por 15 dá 4. Então isso daí vai dar 1 quarto, beleza? E aí ele falou o quê? Que 1 quarto dessa empresa atuam tanto no mercado de transporte e está certo. Foi 1 quarto. Então o nosso item está certo, beleza? Nosso item está certo. Maravilha? Nosso item está certo. Zero trauma. Show? Matamos aí nosso item certinho. Zero trauma, né? Maravilha. Questão legal para a gente não errar, tá? Então bora lá. Seguir. Vamos para a próxima. Opa! Mais uma questão de conjunto, Janato. Vamos ver aqui. Se essa questão é de conjunto. Vem comigo. O que ela diz? Determinada faculdade oferta em todo semestre 3 disciplinas. Opa! Vou pular e vou para o texto. Vou para o item. Vamos lá. Ao se escolher um aluno ao acaso. Então eu estou escolhendo um aluno. A probabilidade... Pede a probabilidade, ó. De ele estar matriculado em apenas duas... Ó, muito cuidado com isso aqui, tá? Em apenas duas das três disciplinas. Será maior que a probabilidade de ele estar matriculado apenas em int. Int. Ai, meu Deus. Questão de conjuntos. Vamos lá. Você tem os três conjuntos. Você tem aqui o int. O int. Você tem aqui o map. E você tem aqui o m. Questão de três conjuntos. Ele pediu a probabilidade do cara estar em apenas duas das três. Galera, apenas duas das três é essa parte aqui de vermelho, tá? Apenas duas das três. Tem que achar essa parte. Beleza? E depois, ele falou que isso é maior que a probabilidade de ele estar apenas em int. Apenas em int é essa parte aqui. Apenas em int. Então eu preciso focar nisso e mais nada. Vamos lá. Questão de conjunto começa sempre pela interseção dos três. Qual é a interseção dos três? Então aqui eu vou botar 15. Beleza? Aí, aqui é int e map. Int e map são 25. Só que apenas int e map, que é esse pedaço, vai ser 25 menos 15. Que dá 10. Pronto. Achei alguém que eu precisava. 10, né? 10. Vou fazer aqui um menor. Aqui vai ser 10. Beleza? Aqui vai ser 10. Agora, aqui, galera, essa segunda parte aqui de vermelho é int e m. Int e m é 35. Então ali vai ser 35 menos 15. 35 menos 15, isso daí dá 20. Beleza? Vou tirar aqui 20. Vou deixar o 15 aqui para vocês não confundirem de outra cor. Vou botar de azul, tá? Porque o de vermelho é o que a gente vai pegar, né? O de vermelho é o que a gente vai pegar. Agora, map e m, galera, são 30, né? Map e m são 30. Então ali vai ficar 30 menos 15, correto? 30 menos 15 vai dar 15. Show? 30 menos 15 vai dar 15. Show de bola? Maravilha. E agora, eu tenho que achar o int ali, né? De roxo aqui. O int são 70. Para chegar aqui vai ser 70 menos 20 menos 15 menos 10. Aí eu chego nesse cara aqui, correto? 70 menos 20 dá 50. 50 menos 15 dá 35, menos 10 dá 25. Então, esse cara aqui vale 25. Show? É isso. Aí, o que ele quer? Ele falou a probabilidade de estar matriculado em apenas duas. Então, vamos lá. Ele falou que a probabilidade do cara estar matriculado em apenas duas. Ele falou que isso é maior que a probabilidade dele estar em apenas int. Tá legal? Então, vamos lá. Apenas int. Vem comigo. A probabilidade de apenas duas é o que eu quero sobre o total. O total está aqui. 150 alunos. Beleza? O que eu quero? A probabilidade é apenas duas. Vai ser 20 mais 10 mais 15. De vermelho ali. Então, vai ficar o que eu quero sobre o total. 20 mais 10 mais 15. Sobre o total que é 150. Falou que isso é maior que apenas int. Apenas int é 25. O que eu quero? 25 do total que é 150. Show de bola? Foi isso. 20 mais 10 é 30. Mais 15, 45. Então, 45 sobre 150 é maior que 25 sobre 150? É. Correto? Sim. Vai ser maior. Tá? Ah, mas como é que eu faço isso? No método MPP, a gente fala para simplificar. Já é. Tá? Porque quando os denominadores são iguais, o maior número em cima vai ser maior. Só você pegar meio e 3 meios. Meio é 0,5. 3 meios é 1,5. Então, maior vai gerar mais. Quando são iguais. Tá bom? Mas, se você está desesperado, o que a gente ensina no método MPP? Multiplica cruzado. E mantenha esse cara aqui. Aí, vai ficar como? 45 vezes 150 maior que 25 vezes 150. Galera, 45 vezes 150 é maior? Tu pode cortar o 150 com 150. Jogar para lá e dividindo. Então, você tem que 45 é maior que 25. 45 é maior que 25? Sim. Logo, nosso item está certo. Porque aquela fração vai ser maior. Show? É isso. O item estará certo. Beleza? Nosso item está certo. Morreu. Show? Pega esse bizuque. Isso é muito poderoso. Você vai usar e vai arrebentar. Renato, eu posso usar isso sempre? Só toda vez? Toda vez que tiver que comparar nas probabilidades aqui na parte de CESP, você faz isso. Vamos para o próximo. Próximo. Um auditor do trabalho deve analisar 20 processos. Cinco a respeito de segurança no trabalho. Renato, pula o texto. Vamos pular. Vamos direto para o que ele quer. Se processos relativos a temas idênticos ficarem juntos, então a quantidade de maneiras distintas de se formar uma pilha com essa característica será inferior a CESP. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Galera, vamos lá. Quantidade de maneiras distintas da análise combinatória. Falou para ficar juntos? Lembra disso. Juntos os caras vão formar um bloco. Tudo bem? Falou para ficarem juntos? Vai formar um bloco. Agora vamos lá. Você tem cinco a respeito de segurança no trabalho. Vai no texto buscar. Sete a FGTS. E oito jornada de trabalho. Beleza? Oito são referentes a jornada de trabalho. Considera que esses processos sejam colocados sobre a mesa. Então vamos lá. Vamos formar uma pilha. Por exemplo, uma sequência da pilha pode ser essa aqui. Vou botar de azul. Fica bonitinho. Os caras vão ficar juntos. Tá? A pilha pode ser formada assim. Dos processos. Aqui é segurança. Tá? Aqui vai ser FGTS. E aqui vai ser jornada. Beleza? Jornada de trabalho. Como eles vão ficar juntos, eles vão formar um bloco só. Por isso que eu botei esse bloco da pilha. Primeiro segurança. Segundo FGTS. Terceiro jornada. Na segurança, lembra disso. Formar fila, ficar junto, é a ideia de anagrama. Então vai colocar o fatorial. Para segurança, você vai ter cinco fatorial. Beleza? Cinco fatorial para segurança. Para o FGTS, você vai ter sete fatorial. Porque são sete FGTS. Para a jornada de trabalho, você vai ter oito fatorial. E aí a resposta é que você multiplica todo mundo. Só que tem um porém. Aqui você está considerando que segurança é o primeiro. O FGTS, o segundo jornada é o terceiro. Ele não falou nada sobre a ordem. Ele só falou que eles tinham que ficar juntos. Então, eu tenho fatorial também dos blocos. Quantos blocos são? São três. Então, eu tenho que multiplicar por três fatorial. Sempre que ele não definir a ordem, tem que multiplicar. Então, a resposta correta vai ser três fatorial vezes cinco fatorial vezes sete fatorial vezes oito fatorial. É isso. A resposta correta é essa. Ah, por que o três fatorial? Porque os blocos também vão ficar trocando. Ele não definiu que a ordem é essa. Aí ele falou que isso é inferior a cinco fatorial elevado a três vezes sete ao quadrado vezes dois elevado a nove. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Calma, amor. Você vai comparar. Lembra que o método é MPP para você comparar. Você vai comparar assim. Vem comigo. Três fatorial vezes cinco fatorial. Você vai comparar olhando do lado de lá. Não tem cinco fatorial ao cubo? Cara, sete fatorial pode ter cinco fatorial. Porque ele é sete vezes seis vezes cinco fatorial. Correto ou não? Oito fatorial pode ter cinco fatorial. Oito vezes sete vezes seis vezes cinco fatorial. Isso ele está falando que é menor que cinco fatorial ao cubo vezes sete ao quadrado vezes dois elevado a nove. Vem comigo. Vem comigo. Não foge, não. Engole o choro. Vou deixar só a tela. Engole o choro e vem comigo. Cinco fatorial ao cubo é cinco fatorial vezes cinco fatorial vezes cinco fatorial. Então, eu posso cancelar isso. Vai embora. Toma, 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 toma. Vai embora. Cinco fatorial vezes cinco fatorial vezes cinco fatorial. Isso daí é cinco fatorial ao cubo. Vai embora. Sete ao quadrado. O próximo que eu vou focar. Sete ao quadrado. Sete ao quadrado é sete vezes sete. Então, eu vou vir aqui, de laranja, de azul, de verde. Sete vezes sete é sete ao quadrado. Tudo bem? Simplifiquei, irmão. Não vai inventar... Opa, saiu. Não vai inventar de fazer a conta. Por favor, pelo amor de Deus, eu vou orar por você se tu quiser fazer a conta nisso. Pelo amor de Deus. Aí, quem sobrou do lado de cá? 3 fatorial vezes seis, vezes oito, vezes seis. Sobrou do lado de cá. Isso é menor que dois elevado a nove. E aí, galera? O que eu vou fazer aqui? Quem é três fatorial? Três vezes dois, vezes um. Vezes seis, vezes oito, vezes seis. Menor que dois elevado a nove. Dois elevado a nove é quinze doze, tá? Eu vou botar quinze doze aqui. E aí, a gente faz a conta. Três vezes dois, seis. É melhor fazer a conta. Três vezes dois, seis. Seis vezes seis, trinta e seis. Vezes oito, dois oito, oito. Vezes seis, mil setecentos e vinte e oito. Mil setecentos e vinte e oito é menor que quinhentos e doze? Não. Então, o item está errado. Beleza? Aqui, poderia simplificar mais, mas já fui direto fazendo a conta. Então, três vezes dois é seis. Vezes seis, trinta e seis. Trinta e seis vezes oito. Isso daí dá duzentos e oitenta e oito. Vezes seis, mil setecentos e vinte e oito. Mil setecentos e vinte e oito é menor que quinhentos e doze? Não. Então, aquela conta não é menor. Beleza? Ela é maior. E tu não precisou fazer a conta tua. Pega que essa é maldade, né, meu irmão? Bom, essa daí tem que estar aí em dia com a maldade. Beleza? Lembrando que o resultado disso começa aqui. Beleza? Só para você ter anotadinho aí onde começa o resultado. Show? Zero trauma, né? Galera, deixa eu voltar aqui. Pessoal, se você seguir tudo que eu te ensinei aqui, você vai arrebentar. E seguir nessa série vai acontecer com você igual aconteceu com a Aline. Deixo o meu agradecimento aos professores do melhor método que já conheci. Passei no concurso da EBSER, consegui responder com facilidade todas as questões de RLM com êxito. Então, isso aí. Galera, o método MPP é o melhor método para a Aline e pode ser para você também. Basta você seguir o método, tá? Siga o método, faça tudo que a gente fala para você fazer que o resultado vem. Está aí o caso da Aline. E se você quer o passo a passo do método, aprofundado, com sequência, por onde começar. Porque se você está perdido, ah, não sei por onde começar a matemática para PCDF. Esse curso vai te dar todo o norte. Esse curso vai ser, você está nesse ponto, quer chegar na... Você está aqui nesse ponto, querendo chegar na aprovação que é outro ponto. Mas tem uma ponte, uma jornada. Esse curso é a jornada para você conseguir realizar o teu objetivo. Ele vai te deixar muito mais próximo, desde que você siga o método. Por quê? Não, às vezes o aluno, qual a garantia que eu tenho que eu vou aprender? Eu falei, você que pode se dar a garantia. Por quê? 50% somos nós, 50% são vocês. O nosso melhor, nós fazemos diariamente. Nosso melhor já está lá no curso. O curso está todo pronto para você assistir as aulas. Nosso melhor está ali no curso. Se você seguir, vai ter resultado igual a Aline. Se você não seguir, aí a culpa não é minha. Por quê? A culpa não é minha. Porque o nosso melhor já foi feito. Você tem que fazer o seu melhor. As pessoas têm que entender isso. Muita gente quer uma fórmula mágica para aprender. Não existe. Sinto te dizer, mas não existe. Existe muito trabalho duro seguir o método, exercitar, fazer o que a gente fala para fazer, para seguir e ter resultado. É isso. Nossos alunos têm resultado assim, tá? E o método MPP é o melhor para os nossos alunos. Pode ser para você também. Estou te aguardando nas aulas do curso. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link de uma aula. Clica, assista a aula do curso. Eu estou te aguardando lá no nosso curso. Veja os bônus, veja tudo. Minhas redes sociais estão aqui. As do Matemática para Passar sigam. É Matemática para Passar. E a nossa mensagem. Nesse tempo aí de pandemia, né? Não importa o quão devagar você vai, desde que você não pare. Meu irmão, não importa se você está indo devagar. O lance é não parar. Tá legal? Não pare nunca, porque você vai ter resultado. Os concursos vão voltar. E quem não parou, por mais que tenha ido devagar, vai estar na frente de muita gente. Então, é sua hora. E acompanhe toda quarta, às 9h15, vai ter o nosso MPP Flix da PCDF. Valeu? Estou te aguardando. Um grande abraço. Até a próxima aula. Semana que vem tem mais. Valeu? Um abraço.